Dando sequência aqui no TVC agora dessa terça-feira, nós vamos até Campo Grande, por lá na Assembleia Legislativa. Ei, meu garoto! Esse é meu garoto, ó. Gerson Assoff, direto da Casa de Leis do Estado. Olha a elegância, meu amigo. Olha a elegância. Muito bom dia, seu Gerson Assoff. O que foi discutido aí hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Para vocês, para todos aí de Três Lagoas também, muitos assuntos discutidos nessa primeira sessão da semana aqui na Assembleia Legislativa, viu? E eu vou trazer aqui alguns destaques para vocês. O primeiro, o deputado Coronel Davi do PL, disse que irá realizar hoje uma reunião com o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, Antônio Carlos Videira, para saber quais ações estão sendo feitas pela secretaria para combater a invasão de terras aqui em Mato Grosso do Sul. Então, essa reunião será realizada nesta tarde com o secretário e logo depois ele vai mandar um áudio para a gente explicando o que foi discutido e o que foi definido nessa reunião. Bom, outro assunto também de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro do PP, fez uma indicação ao governador do Estado, Eduardo Rírio, para que as protas de ônibus aqui de Mato Grosso do Sul sejam movidas a gás natural. Ele citou aí diversos benefícios dessa ação, como combate também ao efeito estufa. E um assunto também bastante discutido aqui no final da Assembleia Legislativa foi o combate à violência e assédio contra crianças e adolescentes aqui do Estado. Quem esteve aqui na Assembleia hoje para discutir esse assunto foi o juiz da Vara Especializada de Crimes a Crianças e Adolescentes, Robson Celeste, e ele trouxe dados à Assembleia hoje. Ele disse que o número de mandados aumentou muito, o número de medidas protetivas aqui no Estado teve um aumento do ano passado até agora. De acordo com ele, em 2022, haviam 176 medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes até o mês de janeiro. Neste ano, até agora, o mês de maio que nós estamos, já foram expedidas 270 medidas protetivas de urgência. E são aí mais de 500 mil casos de violência e assédio contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. E ele fez uma avaliação desses números. Ele disse que não é os casos de violência contra crianças que aumentaram. E sim, os pais estão cada vez mais realizando essas denúncias à polícia. Também teve recentemente, como nós acompanhamos, o caso da menina Sofia, que também deu muita coragem aos pais que continuassem aí cuidando mais seus filhos e realizando então essas denúncias. Então, o número de denúncias aumentou. Consequentemente, o número de medidas protetivas de urgência também aumentou. Um assunto muito importante, não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil, e que foi discutido hoje aqui na Assembleia. O Brasil, e que foi discutido hoje aqui na Assembleia.